Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Maltinha, oh my god, I don't poder acreditar, eu não posso acreditar, malta. Estamos aqui então para jogar Uncharted de Nathan Drake College. Olhem só, e desta vez não é demo, malta, desta vez é mesmo então a série toda. Maltinha, temos então aqui para trazer no canal Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Among Dives e Uncharted Drake's Deception, que é o 3, ok? É só estes dois, ok, malta? Então é assim, malta, hoje vai sair um, dois ou três episódios, ok? No dia que eu estou a gravar este. Depois, amanhã sai também alguns episódios, domingo, não sei se vai sair. Depois, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, também saem pelo menos, no mínimo, uns três episódios. Depois, sábado, não sei se sai, domingo, ou depois... No segundo sábado de abril, não sei se sai, e no segundo domingo de abril, também não sei se sai. Ou sai no segundo sábado de domingo, ou sai... Não, ou sai no segundo sábado de abril, ou no segundo domingo de abril, ok? Depois, segunda, também saem uns três vídeos. Depois, terça e quarta, não se irá, ok? E depois, quinta-feira, não sei se vai sair também ou não. E depois, a última sexta-feira das férias, também vai sair. E depois, o último sábado e domingo, a mesma coisa, ok? Por isso, é isso, malta, deixem um like, inscrevam-se no canal, e eu não consigo esperar mais para começar o jogo, ok? O jogo não é meu, malta, um amigo me emprestou-me, ok? Mas é isso, vamos então começar. Espera. Opções. Idioma. Legendas ligadas. Legendas ligadas. Já, mas tipo, beleza, assim, está com o brilho, não é? Legendas ligadas. E vamos então começar, ok, malta, bora. Siga. Ok, ainda está a instalar. Ah, mais logo, malta, eu não posso gritar. Vamos então continuar a história, não é? Normal. E vamos começar. Uncharted de Drake's Fortune. Bora! Deixem um like, malta, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, porque isso ajuda muito, ok? Entretanto, a playlist que há no canal de Uncharted vai ser remodelada, porque eu comecei a playlist com a demo de Uncharted, depois o 4 é o The Lost Legacy, ok? Mas eu vou mudar a playlist, vou meter primeiro a demo, depois o 1, 2, o 3, o 4, depois o The Lost Legacy. Agora eu vou calar esta boca, porque vamos ver o que é que se vai passar, ok? Vamos lá, então, ver. Sir Francis Drake. Não sei nada do que se vai passar, ok, malta? Bora, então, ver. Não tenho nem 11 balas. Olha! Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabámos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos. Parece ser Helena. Helena, a mulher deu-me o Encharted. Tem certeza de que quer profanar os restos mortais do seu ano passado? Dito assim, até parece obsceno. Pensava que não acreditava em mim. Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio. Mas que diabo? O que é que está aí dentro? Ah, obviamente, os gráficos não vai ser tipo aqueles do 4 e do Lost Legacy. Que esperto. O que é? Mostra lá. Não, 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 nem pensar. Só falamos no caixão. Mais nada. Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado esta expedição, então... Ei, 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 a mina já tem a sua história. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo o que se... Ah, o que é que está a se passar? O que é que está a se passar? O que é? Sully. Sully. Temos problemas. Despaixa-te. O que é? O que é que se passa? É, né? Piratas. Piratas? Piratas? Sério? Sim. Como assim? Mas ainda existem piratas? E não fazem prisioneiros. Não existem. Pelo menos masculinos. Espera, do que é que está a falar? Ih... Ah, também é só os navios finos. Os navios finos. Os navios finos, mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Pois, e a menos que eu queira acabar numa prisão no Panamá, temos de ser nós a tratar disto. E o que é que é pior? É óbvio que Lucas esteve numa prisão panamiana. Sabe usar esta coisa? Andar com uma arma? Sim, é como uma câmara. É só apontar e disparar. Linda menina. Vamos a isto. Bora. Ah... Carazzo. Como é que nos encontraram aqui? Ah, tem andado a seguir-me às semanas. Achei que os tinha despistado. Assina algo que fizeste para os evitar. Ah... É uma longa história. Calma. Fazendo que estás a lutar muito a mal. Calma. Vai, e tu também? Calma. Basta achar. Ok. Estes tipos não gostam muito de tipos, não? Não. Não. Nem um pouco. Mais tiros. Despacha de sala aí. Olha lá. Sério? A gente só está aqui para dentro. Onde é que está isto maluco? Está bem aí? Nem penses nisso. O que é que queres que eu faça? Está aqui. Olha lá o YouTube. Vamos lá disto. Ups. Foi sem querer. Vamos lá. Toma. Toma lá disto. Toma. não sei lá. Então anda mais. E agora vai para atrever-te-la. Vamos lá. Toma. Você já foi? Toma. Vamos значir a ligação. Toma. É só uma coisa malta que o Sam não vai aparecer neste jogo Olha o Sully Parece que não vou recuperar a medicação Calma Chegaram os reforços Graças a Deus Calma Temos de saltar O barco vai explodir Temos de saltar Vou esperar O que está a fazer? Vá lá Vai saltar a água É uma maluca Sérgio, mas o avião de Deus está diferente do... Não os posso deixar sozinhos por um minuto que seja Tinha tudo sob controle até que fizeram explodir o barco Está bem? Não é nada que a endoterapia não resolvam Vejam só quem ela é, a bonita e talentosa Helena Fischer Vou ter de filmar esses elogios Na verdade gosto mais de atuar nos bastidores Victor Sullivan Oh Por amor de Deus E que tal se saíssemos daqui Antes de darmos ainda mais nas vistas Ya É uma boa ideia O maldinha foi então esta a primeira batalha? Um pequeno presente do Sir Francis Ha ha, com quem então encontraste o caixão? Espera um pouco, isto é aquilo que eu estou a pensar Ha ha, o diário perdido do Drake Ele forjou a sua morte tal como eu tinha dito, Sally Devia estar a tramar algo em grande Pois, mas é melhor isso ficar só entre nós Agradeço o empréstimo, Sr. Drake O Drake ganhou o direito de ver este diário quando aterrarmos Já para mim, eu não percebi muito esta conversa dela Repara bem, quando o Drake partiu para o Pacífico Apanhou a armada espanhola completamente de surpresa Capturou os seus navios E levou todos os seus mapas, cartas e diários E registrou tudo neste diário Onde é que a gente está agora? Ah, então isto Mas, quando ele voltou à Inglaterra A Rainha Isabel confiscou todos os seus mapas e diários Incluindo este E fez toda a sua tripulação jurar silêncio Sim, então isto É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, Sally Uma coisa tão secreta E tão valiosa Que não podia vir a público Ok, Nate Agora faz de conta que essa história toda não me interessa nada E vai direito ao assunto, pode ser Ah, estou a ver que só estás interessado no clímax Deves ser um sucesso com as mulheres Nunca tive reclamações Muito bem Vou direto ao que interessa Só para ti O grande Eldorado Ele estava mesmo a tramar algo em grande Diz-me mais alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim Bem, infelizmente não A última página foi arrancada Sim Estou a dizer-te, Sally É desta É mesmo desta Sim Só que Temos um pequeno problema Sim, foi isso mesmo que eu disse Explodiu Afundou-se Não, é para isso que servem os seguros, não é? Ah Ah não, a câmera Não, a câmera está ótima Não, a câmera está ótima Não me preocupe com a câmera Ela está como nova Sali A rapariga desenrasca-se Devias tê-la visto Pois Então vai lá dizer-lhe que acabámos de descobrir a cidade de ouro perdida E talvez o seu produtor consiga meter a notícia no telejornal Oh por favor Nate Confias em mim? Mais ou menos Ah Ótimo Vamos ter todos os ladrões do mundo a tentarem chegar primeiro que nós a este tesouro Se não a largarmos aqui Agora mesmo Agora mesmo És um verdadeiro cavalheiro, Sally Eu sei Não se faz Mas isso passa Não, eu não Não quero saber se já não temos orçamento Já percebeste que esta poderá ser A maior notícia do ano Ah Olá Ah Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ser rápidos Arranjam-nos operadores de câmara E eu prometo que Ah Ah E deixaram-lhe aqui Ah 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 Deixaram ali a Helena sozinha Ah Espera aí Espera rapaz Já não sou tão novo como antes Mas não foste velho demais para aquela empregada de bar em Lima Ah Isso foi diferente Mas tenho de admitir Foi igualmente desgastante Bem Aguenta-te aí velhote Estamos quase a chegar Não vai mais rápido assistir Sabes? Isto lembra-me Alguma vez te contei sobre aquela vez em que vendi um santo falso do século XVI ao Pablo Escobar Ah, foi uma jogada arriscada, mas quando ele deu por isso eu já estava Neite, estás a ouvir-me ou não? Estou Estou preso em cada palavra Estou preso em cada palavra Ora, para que gastar muita tempo? Achas mesmo que o Francis Drake veio até tão longe, hein? Estamos muito longe da Inglaterra Será que é aqui? Será? Outro maldito beco sem saída Calma, Sully Vá, relaxa Vamos dar uma vista de olhos Oh, meu Isto é como tentar encontrar uma noiva num bordelo Ah, então é pior Olha, não tem nada não Ah, bom Assim está bem A pergunta aí Como é que eles estavam em este certo lugar? Não, é mais antigo do que isso Deve ter para aí mais uns dois mil anos Ouças tanto? Descobriste alguma coisa? Até agora não Ah, bom Estava já a ver que ele ia cair Oh, oh Cuidado aí em cima Ah, cá Ah, mano Não Não, não, não Ah, mano Ele nem se agarra Oh, sério Ih, é, é Logo nos meus primeiros 20 minutos de jogo já me estou a irritar Não é pouco Ah, também não é assim tanto A comprar algo que eu já me irritasse Mas é mesmo Boeda diferente, vocês estão habituados a jogar os jogos desta franquia, mas os gráficos já são bons, mas depois vocês vêm a jogar isto, o que é que é esquisito. O que é isso? Ok, vamos. Vamos? Bora? Ah, só uma coisa. Mas aumenta o brilho, ok? Porque o YouTube tem tendência a meter os vídeos boedas com mais um bocadinho. Sabe que o YouTube tem tendência a... a dar... a meter os vídeos mais curto. Vamos então, cá para dentro. Ah, por exemplo, agora. Acho que vou ainda ter que meter mais um bocadinho claro. Um bocadinho lá assim, não é? Um monte de lanternas. Oh, oh! Onde é que temos agora? Que lugar tão caloroso e acolhedor, é? Não é exatamente o que esperavas, pois não? Pois, onde está o raio do ouro? Ah, este lugar já foi limpo há séculos O raio do pirata inglês Não, não foi o Drake Olha para isto Parece que os espanhóis chegaram cá antes dele O que deu, Sully? Nate, não ande à procura do miserável pedaço de latão Eu estou enterrado em dívidas Eu estava mesmo a contar com isto Deixa-me adivinhar demasiadas contas nos bares em Lima Isso e Bem, alguns maus negócios Pois, sempre te avisei para difasta as más companhias E das meninas bonitas Ah é? Olha quem fala O que queres dizer com isso? A jornalista? Vi bem que lhe estavas a fazer olhinhos Helena? Achas? Deixei de ter qualquer hipótese com ela Assim que a abandonarmos naquela doca No amor e na guerra vale tudo miúdo Tem que no 4 vai estar claro Entretanto e se não os conseguirmos distinguir? Nesse caso, estás metido em sarilhos Já viste o lixo que os espanhóis deixaram para trás? Já avisas Mas tipo tal e alguns Uns barris Cuidado, Nate, olha que é muito alto Não podem ser até antigo Porque na altura não é o mesmo Não estás a brincar? Eu não sei mesmo o que é Não faço mesmo a ideia Do que é que poderá ser aquilo A pergunta é Como é que vamos para ali? Isso é que é a grande pergunta Temos de descobrir uma forma de passar para o outro lado Como é que é que é que deve ir para o outro lado? Como é que é que é que eu ia ir para o outro lado? E aí Onde está o vídeo aqui? Ei! Aquilo ali parece um velho barril de pólvora É inteligente Ah pois é que ele não é tanto aí mas é barril de pólvora Agora? Calma Deixa estar, eu faço isso Ah, vais fazer grande coisa também Com isto aqui talvez Mas isto aqui partia-se logo Calma 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 Estou a ver se encontrá-lo Olha, está bem, eu estive mesmo ao pé do carro Quero que não me disseram isto logo Não consigo aguentar muito mais Ok, podes largar Isto deve aguentar Despacha-te, Sully Já sabia que se ia partir Foi por um triz? Esperemos que este sitio tenha uma porta das traseiras Sabes isto parece familiar Acho que há alguma coisa sobre isto no diário do Drake Pois, cá está Parece que isto é uma espécie de lamparina ou braseira Vê se consegues acendê-la Com que então, depois de todas as reclamações sobre o charuto Agora até dá jeito, não é? Talvez Sendo lá isso Não morres muito O que é isto no chão? O que é isto? Esta madeira está bastante seca Aposto que podíamos queimá-la Então queima Seu Diferente a disparar contra um daqueles candeeiros Oh, mas agora está... E agora? Oh, mas agarra-te! Eu carrei na bola, mas era tipo ele ficar apendurado. Oh, não há detalhe! Ok, tem a ficha em cima. Não, não há detalhe. Não, não há detalhe. Não, não há detalhe. Será que eu devo carregar na bola? Será que não? Ah, vou arriscar. Não dá, mano. Deixa eu ver se do outro lado está amanhã. É, este lado está amanhã. Ok, acho que já sei. Vou sentir aqui. Ah, que bom! Também não faz qualquer sentido. Está bem, aquilo estava mais longe daquele, mas dava para acarrar, mano. Passou mesmo à frente. Pô! Pai, estou aqui até amanhã. Vou sempre nos baixos. Vou e segurar. ną, a applause. Eu não sei Será que há alguns ossos? Acho que há uma escada por trás dos trossos Eu já E se eu partir isto? Despedir aqui Então bora Eu vim por aqui, certo? Ah, pois é Mais uma lamparina Ei, estamos aqui presos Ah, o que foi agora? O que achas disto? Espera, eu conheço estes símbolos Conheces? Símbolos? A ordem destes símbolos tem alguma importância? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Só que tipo Tem importância, mas Como é que isso faz? Ok Vamos ver se é assim Estou aqui até amanhã Estou a ver Estou já a ver, mano Que isto é deixar de até tudo bugado Só Malta Malta Ai, Jesus É Esquece Ok, primeiro tem que ser Aquilo ali Fogo Ai, Jesus Primeiro jato Ok Ok, agora o segundo É aquela cena com o arco Ok, é aquele ali É isto Por isso, vamos então Ok, o terceiro é a coal O terceiro é tipo aquela espécie de aranha Ok E agora? Agora sim, há isto aqui Agora sim, há isto aqui Muito fundo Eu também Sim, parece que há uma escada talhada no lado Espera aqui que eu vou ver Tudo bem Tem cuidado Ei, tem cuidado aí embaixo Estes são aqueles picos Ok, assim está melhor Vem cá Vem cá Vem cá Não m' digas que vais nadar disso Já nadei em sítios piores É para saltar mesmo Não morres Calma Zé Não m' não morres Calma Zé Só saltaste por uma água É que nem está tipo A uns 10 metros abaixo Tipo vá 10 também não Mas um jogo Oito, sete Mano, vai Olha, este está mesmo seco Será que ele não cai? Não caiu Solta para o pau Consegui! Estou do outro lado Consegues abrir isto? Ok, vamos então Explodir isto Caraca, estás bem salido Ok, acho que ele está vivo Oh maltinha Este será o episódio mais Um dos episódios mais longos Ok? Como é o primeiro episódio vai ser um dos mais longos Eu fico com este Cuidado para isto não cair Acho que isto vai cair Mas pronto Isto parece seguro Isto parece seguro Onde é que eles querem que eu vá? Querem explicar? Não, só para saber. Ok, já sei agora. Isto é que aconteceu nos outros Uncharted. Por que é que isto tem de acontecer em todos os Uncharted? Uma cena em que ele corre assim, de costas ao contrário. Consegui! Estou bem! Por que é que estas cenas aí apareceram? Agora parece que estamos a chegar a algum lado. Pois daquilo, espero que sim. Está bem. Tem que juntar. Tem que juntar. O templo foi construído a volta disto. A volta do que? De uma estátua. De uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Estas pessoas estão a venerar esta maldita coisa. Pelo menos, acho que são pessoas. Será? Mas é claro. Ele Dourado. O Homem Dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isto. Era um ídolo de ouro. Bem... Consegues imaginar quanto é que valerá agora? Olha para isto. Rastos. Aposto que os espanhóis a arrastaram em cima de troncos. Chegamos quatro séculos atrasados à festa. Então não temos pistas. Pois parece que não. Filhos da mãe. A não ser... A não ser o quê? Que sigamos os rastos. Ok. Bom maldinha, acho que... O primeiro episódio não pode ser assim... Tão longo, não é? Porque depois vocês também... Terem episódios muito longos também não é muito fixe, não é? Então acho que eu vou acabar o episódio por aqui, ok? Já sabem o que é que vocês têm a fazer. É deixar claro aquele forte like. Mega... Like. Mega... Mesmo... Mega... Like, ok? Bom, acho que eu vou ficar por aqui. Ok. Também espero que vocês tenham gostado. Até à próxima. E... Fui! Obrigado! Tchau, deixe o like. Ah!